Olá colega, sou o professor Adriano Ferreira e tenho aqui um programa em que trato da teoria geral do direito nos tribunais e na própria ciência do direito. Recentemente houve uma decisão do ministro Toffoli em que ele equiparou os salários dos professores universitários dos estados ao salário dos professores universitários federais. Essa decisão chamou minha atenção porque ele disse ter usado um tipo de interpretação que é a interpretação conforme. Ora, a interpretação é um tema de teoria geral do direito. Gostaria então que vocês acompanhassem a decisão do ministro. Veja, o ministro primeiro deferiu em sede de liminar a cautelar pleiteada. Ele deferiu dando interpretação conforme ao artigo 37 da Constituição Federal. O que fez o ministro? Ele suspendeu o subteto para professores estaduais e estabeleceu um único teto para a carreira de professores universitários universitários no país. Portanto, o ministro Toffoli disse que estava fazendo uma interpretação conforme da Constituição Federal. Eu gostaria que vocês entendessem comigo o seu raciocínio e o problema. Voltemos ao material. Bom, primeiro, há um teto remuneratório nacional estabelecido no artigo 37 da Constituição. Esse teto é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Há ainda um subteto que é trazido pelo governador, que é o subteto do executivo do Estado. Até então, o professor da Universidade Estadual estava sujeito ao subteto. Com a decisão do Toffoli, o professor da Universidade Estadual passa a ter como teto os vencimentos do ministro do Supremo. Pois bem, qual foi o raciocínio feito pelo ministro Toffoli? De novo no material. O ministro, por três vezes, citou na sua decisão o Sistema Nacional de Educação. Ele disse que os professores estão no mesmo sistema nacional e, portanto, devem ser tratados de forma isonômica, sejam eles docentes federais ou estaduais. Com base nesta colocação, o ministro, então, concluiu que se há um sistema nacional de educação, todos estão sujeitos a ele. Voltemos ao material. Bom, o ministro chegou a essa conclusão lendo o artigo 214 da Constituição Federal, que diz que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação para articular o Sistema Nacional de Educação. Portanto, o que o ministro fez foi interpretar o artigo 37 conforme o disposto no artigo 214. Voltando ao material. O ministro, tal e qual eu disse, escreveu que interpretaria o 37 a partir da totalidade dos comandos constitucionais e que ele não iria violar o princípio da igualdade, discriminando professor do Estado e professor federal. Isso no que diz respeito ao professor universitário. Pois bem, este seu raciocínio explicita, como eu disse, um tipo de interpretação. É muito comum no Supremo os ministros recorrerem àquilo o que chamam de interpretação conforme. Essa interpretação parte de um artigo da Constituição para tentar fazer a sua leitura integrada ao resto da Constituição Federal. Pois bem, voltemos aqui ao material. Partindo do pressuposto, segundo Toffoli, que a Constituição concebeu um projeto de política nacional de educação, ele então não enxerga qualquer razão, como dito, para diferenciar docentes federais de docentes estaduais. Não há que se negar que a perspectiva do ministro tem uma coerência. Obviamente, interpreta-se um artigo conforme outro ou outros. O problema, que quero apontar para vocês, é que não existe um sistema nacional de educação. Alguns especialistas colocam que há a perspectiva de criarmos esse sistema nacional de educação. Todavia, ficando na interpretação conforme a Constituição, quando lemos os demais artigos, percebemos que ela diferencia a educação em três sistemas. O sistema federal, o sistema estadual e o sistema municipal. Novamente, voltemos ao material. O que está escrito no artigo 211 da Constituição é que existem sistemas de ensino. No mesmo artigo, fala-se do sistema federal, fala-se do sistema municipal, do sistema dos estados. E também, que na organização de seus sistemas, união, estados e distrito federal, além do município, vão colaborar. Portanto, o problema que quero destacar aqui é que, ainda que o ministro tenha usado uma interpretação conforme a Constituição, talvez o tenha feito pela metade. Em suma, se o ministro Toffoli tivesse olhado para o artigo 211 da Constituição, perceberia que ela, sim, discrimina os sistemas educacionais conforme o ente federativo. Nesse sentido, uma potencial diferenciação de remuneração, talvez, se justificasse. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.